Música Estou tendo neste momento seus primeiros registros de chuva congelada Do ano de 2022 Perto da igreja matriz No Ed Lanches de São Joaquim E aqui temos os primeiros registros de chuva congelada na cidade da neve E aí, quem curte um frio desses, hein? Coisa linda de se ver A cidade neste momento está cheia aqui de trailers, os turistas Especa neve que se aproxima Música 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 Música